OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS Hoje é 10 de outubro. O título de hoje é Dia do Senhor. Leitura bíblica Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Versículo chave Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizaram e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. No decorrer dos séculos, muitos israelitas tinham perdido ou nem aprendiam mais o significado da guarda do sábado, dia de descanso. Segue aqui o mandamento completo. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Na época de Jesus, os fariseus tinham tornado isso um peso. Em Mateus capítulo 12, acusam Jesus de não guardar o sábado. Nesse dia, ele curou enfermos, ensinou e seus discípulos colheram espigas. Cristo disse aos que repreendiam que ele é o Senhor do sábado, versículo 8, e demonstrou que fazer o bem sempre é lícito, versículo 12. Mesmo hoje, apesar de todas as facilidades que temos à disposição, dedicar um dia ao Senhor continua sendo um problema. Muitos querem desfrutar as coisas boas para as quais não tem tempo nos dias úteis. Para outros, o ganho de seis dias de trabalho não parece ser suficiente, porque querem mais. Mas a verdade é que há condições suficientes para separar ao menos um dia em sete para cultuar a Deus, fazer o bem e descansar. Esta necessidade após um período de trabalho é indiscutível. Mais ainda, todos os dias do cristão deveriam ser consagrados ao Senhor. O que Deus não estabeleceu, mas os homens criaram, foram as férias anuais. Nelas podemos fazer tudo o que não conseguimos em seis dias semanais. Certo? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Dia do Senhor é aquele que dedicamos a Ele. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.